São primeiros socorros, dicas de segurança, atendimento de urgência, instruções de mobilidade. Dicas de orientação, bom bombeiro e instrutor, Renato Firmino. Bom dia, Rosana Pires, bom dia, Kiko Pagliato, Alana Damasceno, a todos aqui dos estúdios da Rádio Jovem Pan, e a todos vocês que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, espero que todos tenham passado uma excelente Páscoa. Tudo de bom pra vocês, e hoje falaremos sobre acidente de trânsito. Na semana passada, falamos sobre pessoas que passam no trânsito, que ficam aborrecidas porque tem algum acidente, acaba o acidente e pode diminuir o fluxo de veículos, e muitos ficam aí nervosos no trânsito, buzinando, falando palavrão. Então, na quinta-feira passada, eu estava passando pela Avenida 31 de Março, na cidade de Votorantim, onde um veículo veio colidir na traseira de outro veículo. Por quê? A pessoa que estava conduzindo o veículo, estava vindo atrás, que bateu na traseira, estava fazendo uso do celular. Então, já existe já leis de trânsito, que proíbe o uso do celular com a pessoa conduzindo o veículo. Muitas mulheres também, nós abordamos na via, passamos ao lado e a pessoa está com o celular, falando e dirigindo. Muitos querem usar o celular na perna, fica colocando assim sobre a coxa, e fica com distração também, que pode colidir na traseira de outro veículo. Você pode se machucar, você pode atropelar um pedestre, pode até colidir com uma motocicleta. Então, não façam o uso do celular quando estiverem no volante, estiverem dirigindo. Prestem atenção no trânsito, tomem mais atenção. O Marcos Alves, o Marquinho aqui da Jovem Pan, todos os dias ele fala sobre o trânsito, orienta as pessoas que estão indo para o trabalho, como está a via, se tem algum acidente, orientando sobre o acidente. Então, cuidado você que está transitando aí, está dirigindo o seu veículo. Você que é motorista de aplicativo Uber, também faz uso de celular frequentemente, quando está dirigindo o veículo aí, está conduzindo o seu veículo. Então, tomem cuidado, pense na vida de vocês, pense na vida de quem espera vocês também, todos os dias na residência. Então, aqui fica as dicas do Bombeiro Firmino. Que prazer estar aqui na Rádio Jovem Pan, no Bandeira Centro Empresarial, local maravilhoso. Venham conhecer aqui o Bandeiras. Estamos instalando aqui o Centro de Treinamento Bombeiro Firmino, que vai ser um sucesso, tenho certeza disso, pra passar todas as informações pra vocês, de Brigada de Emergência, você que é bombeiro civil, vocês que trabalham na parte de emergência, pra futuramente vir aqui no Bandeira Centro Empresarial, conhecer o nosso Centro de Treinamento. Hoje o café vai para o pessoal lá da Alves e Melo, que é assessoria contábil, em Sorocaba, e também para você, meu querido, Cabo PM Valim, do Corpo de Bombeiros aqui de Votorantim. Um beijo a todos vocês, e como sempre falo, saiam da residência de segurança, vão para o trabalho em segurança, e retorne para os seus lares da mesma forma que vocês saíram. Fica um beijo do Firmino a todos, e até a próxima semana. Valeu, urra! Notícia, 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 notícia